Muita gritaria! As crianças não aguentavam segurar a ansiedade para ver o bom velhinho de perto. Papai Noel chegou acompanhado de muitas ajudantes e de cerca de 40 crianças do Projeto do Amanhã. Depois de sua chegada, o bom velhinho recebeu todas as crianças em um espaço especial, montado no corredor cultural do shopping. O Papai Noel ficará neste espaço reservado para ele até o dia 24 de dezembro, recebendo a visita e tirando fotos com as crianças e até mesmo com os adultos. Sempre é uma alegria estar com as crianças, tanto é que eu trabalho o ano inteiro com crianças. E quando eu chego nessa época aqui, eu me fico mais feliz porque eu posso abraçar todas as crianças de cada município que eu vou, do Brasil inteiro.